É isso mesmo, Adriana, até porque, como você colocou muito bem, o som alto pode parecer que não tem relação, mas tem. As pessoas acabam falando mais alto por causa do som, respirando aquela fumaça que está ali no ambiente por causa dos fogos de artifício. A temperatura está um pouco mais baixa, chuva também, que acaba molhando o corpo. Enfim, são vários os fatores que acabam trazendo aí problemas com o vidro, nariz e garganta. Por isso, nós estamos aqui com a otorrinolaringologista, doutora Clarice Saba. Bom dia, doutora Clarice. Me diz uma coisa, com relação a esses cuidados, todos estão sujeitos aos riscos nesse momento de São João? Com certeza. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Sim, a gente tem que ter muito cuidado, como você mencionou, a temperatura baixa, o barulho e os fogos de artifício, porque ali também tem barulho que pode causar o trauma acústico. Então, você tem o trauma acústico, você tem a fumaça que arruina com o seu nariz e com a sua voz, e o som ambiente, que também você tem que fazer uma projeção de voz mais alta para que seja ouvido. Então, também pode lesar a sua voz. Quando a senhora fala de trauma acústico, as pessoas muitas vezes acham que é uma coisa mais grave, que tem que ser um estouro no tímpano, mas não necessariamente. Por exemplo, aquele zumbidozinho que a gente ouve, quando acaba de estourar um rojão, já é um sinal? Já é um sinal de trauma acústico, já é o sinal do sofrimento do ouvido. Então, o zumbido é o primeiro sinal, né? Esse zumbido, ele pode ceder logo, como ele pode ser prolongado, você pode ouvir prolongadamente por algum tempo, e aí, claro, você deve procurar um atorrinolaringologista para fazer esse diagnóstico, porque isso significa que pode ter havido trauma acústico com perda auditiva, né? O trauma acústico, normalmente, cursa com perda auditiva. Agora, como se prevenir, já que todos estão perto da fogueira, aproveitando até esse friozinho para ficar perto da fogueira, aí vem aquela fuligem, aquela fumaça, soltam os fogos de artifício. Como se prevenir? O que é que se pode fazer para evitar? Pois é. Na verdade, é assim, as pessoas ficarem sempre prestando atenção. É que, em determinado momento, todo mundo relaxa e deixa, não é? Mas, o importante é, por exemplo, você tentar não ficar junto da caixa de som que está mais alta, você tentar não se posicionar a favor do vento, da fumaça vindo para você, e tentar falar, mas não ficar gritando, concorrendo com o som ambiente. Essas são as três dicas básicas. E com relação, por exemplo, já surgiu, veio aquele zumbido, ou veio, por exemplo, a pessoa ver a roquidão, porque são sinais, não é? O zumbido no vidro, a roquidão, o nariz um pouco entupido. Então, o que é que, diante do problema já instalado, a pessoa pode fazer para minorar? A gente dá sempre algumas dicas, o pessoal do interior, principalmente os mais antigos, sugerem cargarejar com algumas coisas. Essas dicas são válidas? É um protetor de ouvido? O que se pode fazer? Pronto, para amenizar o som, o protetor de ouvido adianta assim. Para o narizinho meio entupido, a única coisa, a princípio, seria lavar com soro, não é? Evitar a fumaça, mas se não der, lavar com soro para amenizar. E a voz, tentar fazer um repouso vocal relativo, é bebendo sempre muita água e, de preferência, natural. Essas seriam as principais dicas e valem aí para todo mundo. Valem para todo mundo. Oi, Gabriel, doutora Clarice, autovino-laringologista, bom dia. Agora, tem umas receitinhas caseiras, o Gabriel citou aí, gargarejar, mas, ah, vou tomar aqui um quentão, que vai resolver logo, vou tomar um licor. Bebida alcoólica, chamada bebida quente, resolve mesmo um problema de roquidão, dor na garganta, que acontece muito? Não, na verdade, não. Você termina relaxando um pouco, não é? Relaxa a musculatura e, teoricamente, você deixa de prestar atenção, você relaxando, você vai se sentir melhor. Mas não é que melhore, pelo contrário, depois, a depender da quantidade desse quentão que você beba, você vai repiorar a sua voz, porque você vai fazer um esforço sem prestar atenção. Uma última dica, doutora Clarice, com relação aos alimentos. A gente sabe que alguns alimentos, eles melhoram ou prejudicam a questão da garganta. Tem alguma dica do que se deve comer ou evitar abusar? Sim, porque existe uma coisa que é o refluxo, a doença do refluxo, que pode piorar a voz, pode piorar a garganta. Então, na verdade, tentar também evitar excesso de condimento, excesso de pimenta, né? Passar muitas horas com o estômago vazio, né? E evitar beber muito líquido nas refeições. Ok, doutora Clarice Saba, muito obrigado. Pois é, Adriana, ficam aí essas orientações para todos nós, afinal de contas, principalmente nós que trabalhamos nas festas, que estamos aqui ao ar livre nessa situação, submetidos aí aos fogos e à temperatura, muitos cuidados. E você lembrou muito bem, a doutora também falou, com relação às bebidas quentes, é preciso ter atenção, porque ao invés de melhorar, pode acabar até piorando. Então, com medimento e cuidado com tudo que se faz no São João, Adriana. Pois é, não pode comer a pimentinha também. Obrigada, Gabriel, pelas belíssimas informações, para não estragar. Já pensou, você está lá no gostoso da festa, no gostoso do São João, aí vem aquela dor insuportável de garganta, aquela gripe, você não consegue mais curtir a sua festa junina? Então, está aí boas dicas, está bom? Falando em saúde, você sabia, tem novidade? O programa E Aí, Doutor, está em novo horário. Agora, duas e meia da tarde, logo depois do Se Liga Bocão. A convulsão vai ser um dos assuntos abordados hoje pelo médico Antônio. Vamos lá. Hoje, é possível prever uma convulsão? A pessoa fica sem consciência. Como agir? A pessoa consegue respirar, mesmo tendo uma crise convulsiva? E aí, doutor? Hoje, quatro da tarde, aqui na Record. Hoje, novo horário, depois do Se Liga Bocão, tá bom? Não perca. Só lembrando a você que o Baiano Ar começa às seis e meia da manhã, trazendo sempre notícia. Agora, eu vou para um breve intervalo comercial, volto em instantes. Não sai daí, não. Tem tanta coisa ainda para te mostrar. Fique com belíssimas imagens da capital baiana. Não sai daí, não sai daí. Não sai daí, não sai daí.